Fala aí galera, aqui é o Bruno do canal H2Play Contra e Venda, mais um videozinho aí pedido pela galera aí, o pessoal quer saber se os Invictas, segunda linha que eu vendo aí, principalmente Yakuza, tem uns reserva também, uns outros modelos, o pessoal quer saber se esses Invictas são ou não a prova d'água, a gente fez o teste com G-Shock, meu G-Shock é primeira linha, utilizei dois G-Shock, tem um video aí no canal, um com vedação extra e o outro com vedação de fábrica e o resultado foi bacana, fiz aquele teste do congelamento né, ficaram 24 horas aí, dentro do freezer e saíram funcionando e o melhor, não entrou água neles, teve gente que disse que tava embaçado, que não sei o que, foi porque assim que eu tirei do freezer eu quis gravar o vídeo e tal, e pô, o troço tá gelado, encontra um ambiente mais quente né, ele vai suar, mas é por fora né, tu vê que eu passava o dedo no vidro e ele desembaçava, mas beleza, dessa vez eu vou controlar a ansiedade e quando eu tirar ele, vou esperar ele voltar a temperatura ambiente pra poder finalmente mostrar qual foi o resultado do teste, beleza, então vou mergulhar a criança aqui E aí galera, foi mal aí que telefone, telefone câmera é foda, telefone tocou aqui, o animal colocou no modo avião e babou, mas dando continuidade aí, tá aí a peça dentro da água, vamos encaminhá-lo e aí amanhã a gente vê o que que rolou, vamos quitar a peça, beleza, tá aí bem guardado, valeu a gente vê o que que dá essa parada aí, fala aí galera, canal Cat2Play compra e venda, tamo aí de novo, 48 horas depois, caraca, esqueci o bagulho aqui na casa da minha mãe, não tirei e vamos ver se ele tá vivo ainda, vamo lá olha o estado do moleque, caraca, trincou a vasilha, trincou a vasilha, vamo, vai dar nem pra ver se ele tá funcionando, tipo o freezer é muito boladão aqui na minha mãe, se não trincou a lente do bicho, é na, porra já tô, já tô no lucro já tinha um, o plano era vir aqui ontem, era 12 horas depois de ter colocado ele no freezer, acabou que não deu e aí meu parceiro, deu ruim pelo jeito, tá muito congelado, dá nem pra ver a cara dele, trincou a porra do, do pote vou jogar uma água aqui pra ver se vou jogar uma água aqui pra ver se se dá uma clareada aqui vou pôr um pouquinho aqui tirei do pote e aí e aí e aí e aí e aí e aí dando pra ver o moleque funcionando vamos ver se não trincar meu vidro deu umas estaladas ali quando eu joguei na água o freezer da minha mãe é sinistro mas ele tá rodando, tá vendo? vou deixar acabar de dissolver esse gelo aqui no sol mesmo tá vou esperar ele ficar na temperatura ambiente e aí vou mostrar pra vocês no outro do do geoshoque eu mostrei ele ainda meio gelado e dava uma embaçada por fora passava o dedo e ele normalizava e eles estão não entrou uma gota d'água mas teve uma galera aí que falou uma galera não, teve uma pessoa que falou não no final o relógio tava todo embaçado não sei o que então eu vou vou aguardar beleza? então vamos lá vou deixar ele aqui desmanchando aqui no no sol até mais é galera deu uma aceleradazinha pra variar não aguentei tá tá dando jogo do brasil agora botei ele um pouco abaixo d'água e aí tirei ele da pedra aí último pedaço de rio aí como é que tá com funcionando vou deixar ele aqui no sol vou deixar ele aqui no sol é ruim de ver o ponteiro mas tá aí vou deixar ele aqui no solzinho aqui vou lá ver o jogo vou lá ver o jogo na volta a gente ver como é que ele tá se embaçou por dentro é não é? dá outra pausa aqui tá aí galera é lojão temperatura ambiente já vou focar aqui ó dá um foco maneiro né olha aí esse aí vai aqui zero entrada de ar é isso aí passou no teste com louvor esse aqui é o Invicta S2 né modelinho cravado modelinho bonito ainda tá com um plastiquinho aqui ainda vou vender essa criança aí é... vendam no atacado tá essa pecinha aqui sai 70 merréis no atacado aí tanto esse quanto o S1 é... o S1 é... com data funcional mesmo acabamento tampa do fundo e tal e... pô excelente opção aí é... é... comprovado aí que não dá dor de cabeça né você pode dar garantia pro cliente aí tranquilo tanto quanto o G-Shock também G-Shock são primeira linha peças muito boas e... galera aqui ó que gosta de revender aí tem essa opção aí esse aqui tá saindo 70 os G-Shock estão saindo 40 o... o... o de Master os... os automáticos são... a linha... a linha de essa é 45 meu filho tá perturbando aqui mas tranquilo normal e... é isso aí vou deixar o link aí do... da maquininha do Mercado Pago também pra você que... você que vende aí no... no varejo aí facilita muito aí a venda... direta aí pros seus clientes aí aceitar cartão hoje em... fundamental e... vou deixar o meu WhatsApp como sempre aí e... galera que... quiser me dar... a honra aí... a satisfação aí de atender eles... a gente vai tá aí... fazendo o melhor possível aí pra... pra atender todo mundo beleza? em breve aí bota no canal aí uns depoimentos aí dos amigos que já compram aí no atacado pra vocês... terem uma base aí beleza? 100% aprovada aí ó... réplicazinha segunda linha é nóis abraço fio